Meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Mineração de Cabo Arraba. Hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo para você que é profissional da mineração ou estudante e está a caminho de ser um excelente profissional. Nós vamos falar sobre subfuração. E o tema de hoje é Desendando o Enigma da Subfuração na Mineração. Bora lá, que é um assunto complexo, muito interessante e com certeza vocês vão gostar. Desendando o Enigma da Subfuração na Mineração, nós temos o que? Prepare-se, meu amigo, para uma jornada incrível rumo ao coração das operações de desmonte rocha, pois foi. Esta aula, Desendando o Enigma da Subfuração, é o seu passaporte para otimizar o desmonte rocha na mineração e, mais importante, você não pode perder a oportunidade de aprofundar o seu conhecimento e descobrir como a subfuração é a chave para o sucesso nas operações de desmonte rocha. Nossa aula abordará teorias e estratégias avançadas que tornam a subfuração um elemento primordial no desmonte rocha. Então, para aprender o que é a subfuração e por que ela é vital na mineração, como planejar e executar a subfuração com precisão, estudo de casos, exemplos reais de sucesso, estratégias de mitigação de riscos e otimização. Essa é a sua chance de tornar-se uma especialista na subfuração e elevar a sua carreira de profissional de mineração a um novo patamar. Junte-se a nós nessa jornada de descoberta. Não perca essa oportunidade de acesso ao conhecimento que pode transformar sua carreira na mineração. E aí eu te convido a assistir esse vídeo até o final, porque vai ser muito importante o conhecimento que eu vou trazer para vocês para vocês aplicarem o seu dia a dia. Então, reserve seu lugar agora e desente o enigma da subfuração. Então, é uma coisinha. Esse canal depende, única e exclusivamente, de você que está aí me assistindo. Então, dá uma pausa, deixa o seu gostei ou não gostei, comente, porque com isso o YouTube vai fazer com que esse canal chegue a mais e mais profissionais ou estudantes com interesse nesse assunto, que é fantástico e maravilhoso, que é a mineração. Então, a subfuração no plano de fogo, facilitando o desmonte de rótulo, ela refere-se a um processo estratégico no qual os furos de detonação são percurados com uma profundidade maior do que a altura da mancada. Então, essa prática é primordial para otimizar o desmonte de rótulo, especialmente no que se refere a remoção do material no pé da mancada, onde a rocha é mais resistente e engastada. E aí, meus amigos, já vi várias e várias detonações, eu mesmo trabalhei minha vida inteira com mineração e, principalmente, com percuração e desmonte, que é um problema lucial. Quando não é muito bem feito o plano de fogo, você depois sofre as consequências dessa plana de fogo mal feita. Então, a subfuração visa o quê? Criar condições de detonação que penetram mais profundamente nas camadas da rocha, permitindo a perfeita fragmentação e que tem um efeito mais eficaz no desprendimento do material do pé da mancada. O pé da mancada é a parte mais engaçada, mais firme, mais dura ali para se arrancar e é uma parte que deve ser muito bem trabalhada visando o quê? A escavação. Quando você for retirar o material, se a subfuração não tivesse muito bem feita e adequadamente detonada, você vai ter problema sério, que nós vamos ver mais adiante nesse vídeo. Por isso, eu convido vocês, não parem pela metade. Fito até o final, tem muita coisa importante aí. Então, isso tudo que nós estamos falando é o cansado que é através da percuração de fúria, que se estendem além da altura da bancada, atingir a área estratégica onde a rocha está mais engastada. Então, a subfuração é planejada com base em uma análise geológica precisa da área de mineração e as características da camada de rocha. Existem determinadas características, principalmente rochas sedimentares, onde você tem as camadas todas sobrepostas uma na outra, e você talvez não precise de uma subfuração muito grande. Só um pouquinho, porque a geologia favorece o arranque do material. Em compensação, existem outros tipos de rocha. Se você não fizer uma subfuração adequada e muito bem feita, você vai ter sérios problemas no seu desmonte de rocha. Então, a importância dela, ela desempenha um papel crítico nas operações de desmonte de rocha com explosivo pelos seguintes motivos. Primeiro, a melhoria da eficiência. Ao criar furos mais profundos que atingem a área de maior aderência, a subfuração ajuda a fragmentar a rocha de forma mais eficaz, facilitando o carregamento do material. redução de risco. O desprendimento mais eficiência da rocha minimiza o risco de repés, questões prejudiciais para o desenvolvimento dos trabalhos e da qualidade da operação. E com relação a repés, vocês vão ver mais adiante aí, algumas imagens que eu trouxe para vocês, que é uma coisa séria e um risco muito grande. Por quê? Como é que eu vou eliminar o repé depois dele ter nascido lá na rocha? Só tem um jeito de percuração secundária. E percuração secundária e repé com furo de pequena profundidade aí para fazer acerto de praça, eu, amigo, pode dizer, faz um plano de fogo, faz uma detonação muito bem feita, porque percurar praça para eliminar repé é aumentar o risco de acidentes na sua empresa. Outra coisa, a análise geológica, tá? Então, um estudo geológico detalhado é realizado para identificar as camadas de costas e determinar as áreas onde a surcuração é mais benéfica. Não basta você simplesmente chegar... Ah, não, eu vou furar um metro a mais aqui, eu vou furar meio metro. Ah, eu vou só furar 20 centímetros aí. Se você não conhece a geologia da sua mina, você às vezes está jogando dinheiro fora em vários sentidos. Primeiro, às vezes você está fazendo uma subfuração extensa que não é necessária, e outras vezes você está deixando de fazer uma subfuração que deveria ser adequada e fazendo um menor com isso, criando condições de risco, com trabalho de mineração, principalmente, profissionais que estão na frente de lá, você sabe muito bem o que é um fogo mal feito. Porque enquanto está aquela pilha bonita lá, que normalmente quando você detona, a pilha fica... É uma maravilha. Quando começa a chegar, como a gente diz, a chegar no osso, ter que roer o osso, a produtividade vai lá para baixo, e não só a produtividade, e o custo aumenta. Sem contar que depois, talvez, você tenha que fazer retrabalho isso aí, e vai ser muito mais complicado. Então, as percurateias são configuradas para atingir as profundidades de acordo com o plano de fogo elaborado. E a detonação é realizada de forma a maximizar o efeito da subfuração, promovendo um desprendimento eficaz da rocha. Então, o exemplo de aplicação. Vamos supor aí uma pedreira de calcário, a rocha esteja particularmente engastada na parte inferior da bancada. E nesse cenário, a subfuração planejada de furos que atingem essa camada engastada é fundamental para facilitar o desprendimento do material, tornando a operação mais eficiente e segura. Ah, Carlos, beleza. Você falou, falou, falou. Mas como é que eu vou calcular a subfuração? Você não está ensinando a calcular a subfuração. Não, nessa aula eu não estou te ensinando a calcular a subfuração, porque existe uma playlist aí no canal que é chamada Desmonte de Rocha com Explosivo, onde eu ensino de ponta a ponta, ou seja, de cabo a rabo, como é que se calcula um plano de fogo. Então, vou deixar aqui, para você, depois de terminar essa aula, se quiserem, vou estudar mais como se calcula a subfuração. Dá uma olhadinha lá nessa aula. E outra coisa, não esqueça de compartilhar essa aula. Resumindo isso aí, a subfuração é uma estratégia essencial nas operações de texto. Desmonte de Rocha com Explosivo, visando melhorar a eficiência do processo, facilitando o arranque do material no pé da bancada e reduzindo os riscos associados à mineração. Ela tem que ser planejada com base em uma análise geológica cuidadosa e executada com precisão para obter os melhores resultados. Agora vamos ver essa imagem aí. Muito bonitinha. Está uma bancada lá. Mas é só ter um caminhãozinho lá pronto para carregar. Eu vou ampliar isso aí para vocês verem. Melhor? Se o pé dessa bancada não estiver devidamente limpo, o que vai acontecer? Eu vou ter ali um fator de obstrução no lançamento do desmonte. Esse fator de obstrução, que é o pé da bancada mal limpo, vai me gerar um outro problema aí, que vai ser o quê? O aparecimento de reperts ou o explosivo não vai conseguir arrancar adequadamente o pé da bancada e aí eu vou sofrer depois para resolver essa situação. Aqui nós temos uma outra imagem também, vou ampliar para vocês, onde você vê uma percuratriz pegando uma bancada para iniciar e o pé da bancada completamente sujo com o material, com o resto do material do fogo anterior. Às vezes isso é comum, porque chega no pé da bancada, se o fogo não foi muito bem feito, a produção vai lá para baixo. E aí você precisa o quê? Manter a produção estável. Então você tira a máquina dali, leva para um outro banco para ter a produção e larga aquele material ali e depois vai tirando detonar em cima daquilo. Cagada em cima de cagada. Não faça isso. Você leva a máquina para um outro banco, mas pega outra máquina para limpar esse material. Enquanto você está mantendo a sua produção dentro de uma produtividade desejada, você também está o quê? Já preparando a bancada que está sendo furada para o próximo pouco. E aí, com certeza, você vai ter o sucesso. Olha só o problema que eu falo com vocês. Está vendo esse rapaz ali? Mostrando ali mais ou menos aquilo ali pela altura da mão dele ali. Está vendo ali mais ou menos 1,20 m. de repé. De repé. Você acha que o próximo fogo ali vai ter 1,20 m de repé. Vai manter a minha praça a cota que deveria estar? Não vai. Por quê? Porque eu falhei no primeiro fogo. E olha, essa parte escura no meio, no centro da imagem aí, isso aí é a borracha do pneu da carregadeira. É. Problema em cima de problema. Então, isso aí, o profissional de mineração tem que estar atento a esse detalhe, porque isso aí é uma cagada que pode comprometer os fogos subsequentes e pode comprometer a sua operação, sua produção, sua produtividade. olha só que coisa mais horrorosa esse repé. A máquina ficou tentando subir ali para limpar aquele cantinho lá, e o pneu dela foi desgastando. Então, a vida útil do pneu dessa carregadeira, já foi reduzida, por quê? por um problema de uma detonação mal feita onde não tem uma sucuração adequada e gerou essa desgraça que está aí. Essa imagem eu quero mostrar para vocês porque no vídeo anterior eu falei sobre malha de percuração e falei que você deve deixar a bancada limpa. Então, vocês vão ver tem um bloquinho de rocha aí, mas e esse na hora da detonação? Ele foi retirado. Aí é uma empresa que eu trabalhei que é onde a gente, de tempos em tempos, fazia testes de explosivos, testes de amarração, que eu dissesse para quê? Para chegar no ponto ótimo. Isso é uma coisa que eu venho falando há muito tempo em muitas aulas com vocês aí, que a mineração ela é um laboratório. Você não vai pegar um fogo inteiro, uma extensão inteira e fazer um teste com algo que você não conhece. Mas você separa uma parte da malha para um determinado teste com um tipo de explosivo, um tipo de amarração e a parte principal ali, vamos supor, você separa 20 ou 30% da malha para o teste e 70% para a produção, inclusive para se fazer um comparativo. Isso tudo é válido e isso tudo o profissional de mineração tem que fazer. O técnico de mineração, o encarregado, aquela pessoa que está na frente ali, ele tem que estar buscando melhoria contínua no trabalho dele. não é ficar sentado dentro do ar condicionado da caminhonete para cima e para baixo achando que é o bonzão, não. Ele não é, não. Ele é um bobão que está dirigindo igual o doido lá sem saber o que faz. O bonzão é o cara que vai lá, o profissional que vai lá e resolve, traz soluções, traz melhorias. meus amigos e minhas amigas, para a mão de vocês, para serem profissionais excelentes, excelentes, basta querer. E aqui, para pedir a vocês, eu tenho cursos com certificado, curso de percuração de rocha, desmonte de rocha com explosivo, otimização na lágrima céu aberta, e quem não quiser fazer um curso e quiser apenas o manual do Blaster, também tem isso aí, o link vai estar aí na descrição. Mais uma vez, eu peço a você, deixe o seu gostei ou não gostei, comentem e compartilhem esse canal. Meu muito obrigado, até a nossa próxima aula aí, vou trazer um assunto bastante interessante para você. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho